Confesso mesmo que virei teu fã Na cama te levei café da manhã Um tempo atrás até me achava maluco E quem diria nós passando o carnaval juntos Então deixa de bobeira que tu não tá mais solteira Conhece todo meu jeito e sabe que eu sou ciumento Então nem pense besteira te quero pra vida inteira Mas sabe que safadeza também tem seus momentos Fiquei notando a forma que tu senta Apreciando a forma que rebola Admirando o jeito que me excita Coração, você mudou minha vida Fiquei notando a forma que tu senta Apreciando a forma que rebola Admirando o jeito que me excita Coração, você mudou minha vida Coração, você mudou minha vida Coração, você mudou minha vida Esse é o WM Sua sequência de Rajada Confesso mesmo que virei teu fã Na cama te levei café da manhã Um tempo atrás até me achava maluco E quem diria nós passando o carnaval juntos Então deixa de bobeira que tu não tá mais solteira Conhece todo meu jeito e sabe que eu sou ciumento Então nem pense besteira te quero pra vida inteira Então nem pense besteira te quero pra vida inteira Mas sabe que safadeza também tem seus momentos Fiquei notando a forma que tu senta Apreciando a forma que rebola Admirando o jeito que me excita Coração, você mudou minha vida Fiquei notando a forma que me excita Coração, você mudou minha vida Coração, você mudou minha vida Coração, você mudou minha vida Coração, você mudou minha vida